E aí galera, bom dia! Bom dia galera! Hoje vocês vão aprender como trocar a pastilha do Renault Sandero É muito fácil Fácil, fácil, fácil Primeiramente se tira o pneu Lógico, com certeza Bom, agora nós vamos soltar os parafusos aqui É simples demais Dois parafusos E ele vai para baixo Estamos aqui em dois, eu filmando, meu cunhado Nós vamos mostrar para vocês como que se troca É simples galera Chave 13 Chave 13 E hoje em dia está complicado Pagar para mecânico Você economiza no bolso Dá um dinheiro para comprar uma pizza Vamos soltar aqui Já já eu volto aí galera Então, e aqui ó Essa parte aqui ó Tá vendo? Tem uma porca dentro O que acontece? Você vem com a chave 17 aqui E com a 13 ali para soltar Porque aqui pode virar e você pode ter Não conseguir soltar esse parafuso aqui Entendeu? Mas é simples demais Vai acompanhando o vídeo aí Bom, agora nós vamos abrir o burrinho Ó Tem que abrir ele ali ó Para dar espaço Para conseguir tirar Ó Abriu Aí Abriu Beleza Vendo aberto Vem o burrinho Agora nós vamos tirar essa peça aqui dela ó Fácil pra caramba Aí você põe ali ó Deixa pendurado Para não ter problema de quebrar o O caninho ali do freio Entendeu? Não você vai ter que gastar dinheiro para trocar E aqui é só puxar as pastilhas As pastilhas já estão bem gastas já ó Dá para andar um pouco né Mas Está bem gasto Olha a nova diferença da nova E para usado ó Está vendo? Está bem gasto já ó É isso aí Vai acompanhando o vídeo aí Que agora vocês vão ver nós colocando Falou Agora vamos colocar a pastilha aqui Com a pastilha Tem um pessoal falando aqui Mas não liga não pessoal Colocamos a pastilha aqui ó Aí encaixou Está vendo? Certinho Tem que ficar certinho aqui ó Não pode Tem um encaixe aqui dentro aqui ó Que faz ele encaixar É isso aí Agora vamos colocar o burrinho Vamos colocar o burrinho Precisa apertar aqui o Deixa eu encaixar Vamos encaixar Vamos ver se está fácil para encaixar Aí ó Encaixou aqui Aqui também encaixou E tal Tudo encaixado Agora vamos só Colocar os parafusos Mosquei ali E o de baixo aqui também Devagar né Para acertar a rosca Para não espanar Nem nada Aí ó Mosqueou Aí ó É fácil demais galera Fácil Aí depois apertar Com a chave 17 e 13 Essa é a 13 ó E a outra que vai ali embaixo Para dar um apoio ali ó Na outra Porca Aperta bem viu Não deixa solto Aí ó Essa chave aqui é para dar apoio Para apertar aqui Isso aí Vai acompanhando aí Bom Agora aqui é só apertar Aperta bem apertado Para não deixar os parafusos soltos Que pode Soltar né Com a vibração da rua Dos buracos que tem aí né Você aperta legal E aí Fechou Por último Só vim com o pneu Vou mostrar também Como coloca o pneu E a roda E já era É isso aí E aí Finalizando o vídeo aqui Acabando de colocar a roda É isso aí galera Valeu Um abraço Se gostou Dá um link aí Valeu